Fala galera que assiste o meu canal, beleza? Rodrigo Tudo falando é o seguinte, hoje estamos aqui colocando uma manta de estilo embaixo desse telhado por causa que esse telhado aqui estava fazendo vazamento não tem muito ponto nós estamos colocando essa manta por baixo dele e instala a manta depois vem com o telhamento e cobre todinho de novo, retelhando novamente é um negócio bem bacana e essa manta tem aquele lado do lado de cima branco e o outro lado preto que é para refletir o sol e ela é aquela mesma de estilo um trem bem bacana também aí nós tirei uma telha daqui coloquei um bocado lá e outra aqui é um negócio bem bacana também proteção bem boa também não vai dar mais goteiramento se você estiver com goteira e tiver com esse problema também pode fazer isso aí beleza? então esse é a galera que gostou do vídeo dá like, se inscreve no canal comenta, compartilha e até a próxima aí valeu valeu galera beleza como vocês estão vendo aí as meninas estão colocando aqui fazendo o telhamento de novo colocando as telhas aqui e a manta está todinha no telhado essa manta aqui é boa é aquela mesma de estilo o baixo é branco e na parte de cima vocês veem aqui na parte de cima preto quer dizer na parte de baixo preto e na parte de cima branco isso não reflete a luz do sol então a manta está bem bacana para vocês verem ainda peguei esse telhado aqui para nós fazer o serviço aí está vendo a gente vai fazendo já bem top se você gostou quem gostou dá like aí se inscreve no canal e é nóis